O Considerado da Galera 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Eu vim te roubar, há uns poucos pra você lutar E eu te guardei onde ninguém vai virar No fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou, oh gata Eu te amei, como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol desce a brota, eu te amei, oh gata Bendita Virgem, o devastador das pedras Vestígios pra você mexer Como assim, perdi meu coração devagar Eu vim te roubar, há uns poucos pra você lutar E eu te guardei onde ninguém vai virar No fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou, oh gata Eu te amei, como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol desce a brota, eu te amei, oh gata Seguência DJ da VX, a sequência mais top de Teresina Fiauí Amor, você me tentou, oh gata Seguência DJ da VX, a sequência mais top de Teresina Fiauí Amor, você me tentou, oh gata Seguência de VX, a sequência mais top de Teresina Fiauí Cielo 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 E se derrubou E do time da V-Mix Batando forte no seu coração